Gente, olha só. Não, eu não estou filmando as mãos do meu filho, eu tô filmando isso aqui. Que coisinha branca, ó. Deixa eu focalizar melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Opa. Aí. Comparem com o dedo do meu filho o tamanho dessa coisica aqui. Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor. Afasta, afasta. Não, é que tá focalizando mais o fundo. Gente, parece um... Um... Como chama aquela... Taturana. Taturana, só que é minúscula e branca. Ô, meu Deus, eu não consigo focalizar. Vai, traz a caminhão pra mim. Aê, muito bem, meu filho. Tá vendo o que é experiência? Olha ela se mexendo. Para de mexer que a gente vai ver ela mexendo. Olha lá, ela que tá mexendo. Ela tava num pé de limão. Isso aqui é um micro limãozinho, tá, gente? Olha que bonitinha. Gente, ela parece de renda. A gente não sabe se ela é Taturana, se não é. Se ela queima. Ela vai voltar lá pra árvore, é claro. A gente só trouxe aqui pra conseguir filmar, porque tava num galho muito alto. E a gente tá curioso pra saber o que que é. Se vocês souberem o que é, posta nos comentários. É, vamos pesquisar. Ó, ela levanta a cabecinha. Ela é achatada. Deixa eu ver de lado se eu consigo pegar a cabecinha dela, assim. Vai, melhora aí o foco, filho. Ê, você tá ruim, cara. Não, deixa mais na voz, peraí. Tá ruim, hein? Aê, melhorou. Mas não tanto. Você tá velho, filha. Aê. Aê, que tem esse fundo aqui, ó. Isso aqui que tá... Mas aí tem a cadeira. Agora ficou melhor, ó. Agora desvira o limãozinho, né? Vai pegar no meu dedo. Não, pega não. Peraí que eu tô focalizando, gente. Calma, 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 que eu não sou expert. Acho que eu não aprendi. Vamos lá. Vamos, foco. A gente tá com medo do meu filho se queimar. Aê, vamos. Melhora aí. Aê, garoto. Muito bem. Olha que linda. Com certeza, eu acho que é filhotinha. Mas eu nunca vi uma taturana lagarta, sei lá, branca. Cuidado, filho. Se bem que o foguinho dela deve ser baixo se ela queimar, né? Olha lá. Por baixo ela é verdinha. Ô, tira o dedo aí. Nossa, que bonitinha. Ela não queimou. Meu Deus. Parece uma traça, uma taturana. Ai, que fofa. Ontem à noite foi um grilo atormentando o sono do meu filho. Hoje é essa lagartinha. E eu estou com comida no fogo, gente. Eu não posso demorar muito? Bom, quem souber o que é essa criaturinha aqui, posta nos comentários que a gente tá curioso pra saber, tá? Ok, ok. Você venceu. Beijão, criançada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.